O que é a janela 1040? É um grupo de povos não alcançados que vivem na janela 1040, que é uma janela retangular que se estende desde o ocidente da África até o ocidente, o oeste da Ásia que são os 10 graus e 40 graus, 10 e 40 na linha do Equador Essa janela 1040 está constituída das 64 nações mais perdidas mais necessitadas da face da terra Essa janela 1040, os graus 10 e 40 no norte do Equador do ocidente da África ao oeste da Ásia ele compreende mais da metade do mundo Lá estão 2 bilhões, 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus Nunca Para que você possa ter ideia se nós fôssemos citar todos os países da janela 1040 nós não teríamos tempo para citar todos os países da janela 1040 muito menos amanhã, quando eu irei falar sobre os povos não alcançados se vamos citar todos os povos não alcançados levaríamos muito tempo para falar sobre a sua cultura sobre a sua língua sobre os seus dialetos e os seus costumes Para que você tenha uma ideia clara somente uma introdução a razão que a janela 1040 é um desafio para a igreja ela faz parte de um terço da superfície da terra e dois terços da população de todo o mundo está ali Para que você tenha ideia em China há 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em Índia há 1 bilhão de pessoas somente a China e a Índia tem 2 bilhões de pessoas o que resta dos 300 milhões ou 400 milhões dos povos não alcançados que estão e fazem parte da janela 1040 muitos deles ainda são inalcançáveis com o evangelho há nações que uma porcentagem tão pequena tem ouvido o evangelho como Índia somente 2% ou como Japão 0.9% não chega nem a 1% trata-se da população mais necessitada do evangelho que 97% dos 3 bilhões de pessoas vivem nos 64 países uns dizem 55 outros 64 países menos evangelizados do mundo vivem na janela 1040 é o maior desafio para a igreja é o maior desafio para os missionários é o maior desafio para a liderança mundial da igreja enviar missionários a janela 1040 isto constitui o nosso coração o nosso querer o nosso sentimento que nos leva a encarar o desafio daqueles não alcançados uma das grandes razões que a janela 1040 é um grande desafio porque a maioria dos pobres estão lá de cada 10 pessoas mais pobres nove estão lá onde possui uma renda per capita da produção nacional do peso bruto que é igual aos Estados Unidos da América e do US 500 dólares por pessoa ao ano todas essas pessoas vivem na janela 1040 que constitui ao ano de 350 a 500 dólares por ano é o seu trabalho não é por mês a maioria dos pobres estão lá nós temos viajado intensivamente o que é nos últimos anos através da janela 1040 seja desde o leste europeu ou seja do outro lado da Ásia você vai encontrar as maiores necessidades de povos que jamais tem ouvido o nome de Jesus você vai a Papua Nova Guiné e você deve começar a pregar de Gênesis Apocalipse em 5 minutos porque eles não tem ideia de Deus eles não tem ideia de Jesus eles não tem ideia de salvação eles não tem ideia da regeneração nada é incrível pelo menos na América Latina há uma ideia do que é Deus o que é Jesus o que é redenção através do catolicismo mas você vai a nações que nunca ouviram o Evangelho você ficará estupefato por entender e por saber que na janela 1040 é o maior desafio da igreja onde estão a maioria de quase 2 bilhões 2 ou 2 como é que se diz 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus mais da metade da população vive na pobreza mais da metade da população do mundo ainda não tem ouvido o nome de Jesus e somente 8% de todos os missionários estão na janela 1040 8% somente para que tenha ideia 92% de todos os missionários do mundo estão fora da janela 1040 são missionários que constituem países europeus e a maioria 60% deles estão nos países africanos mas a janela 1040 somente 8% de todos os missionários do mundo estão na janela 1040 porque é o maior desafio que constitui para a igreja a janela 1040 qual é a nossa responsabilidade qual é o nosso chamado em irmos fazer missões John Wesley dizia tua única incumbência aqui na terra é pregar o evangelho e o evangelho santo do Senhor Jesus qual é o nosso chamado qual é a nossa responsabilidade nós estamos trabalhando e fazendo o trabalho de milhares daqueles que não querem fazer estamos cansados viajando constantemente como hoje vamos dormir 15 para 6 da manhã estamos trabalhando constantemente pegando aviões e dando volta ao redor do mundo todos os anos porque estamos cumprindo ou estamos fazendo o trabalho daqueles que não querem fazer então nós temos que pagar o preço então devemos compartilhar compartilhar este peso que há no nosso coração abra tua bíblia em Atos capítulo 1 versículo 8 Atos capítulo 1 e versículo 8 vamos ter uma ideia clara do que é a necessidade e o propósito de missões na janela 1040 diz a escritura mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e me sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra a escritura é clara aqui é quatro povos diferentes há quatro quatro que podemos dizer plataformas diferentes do evangelismo mundial sereis testemunhas em Jerusalém é aquele missionário local ele está na sua cidade ele está no seu povo ele está no seu trabalho ele está na sua escola mas aquele que está na Judeia e Samaria que eram povos dentro da própria nação de Israel que há povos não alcançados que será quase a mesma coisa que iremos ministrar amanhã o que é que são partes da janela 1040 outras línguas outros idiomas e até os confins da terra que é que ultrapassa da sua nação e ultrapassa dos seus limites de sua fronteira e você vai ao outro lado do planeta para pregar o evangelho para que você tenha a ideia da necessidade da janela 1040 por exemplo Israel Israel é impenetrável evangelismo evangelismo público você é impossível pregar publicamente em um estádio ou distribuir folhetos em Israel porque a lei não permite ela só permite dentro dos tempos por exemplo algum tempo atrás um missionário judeu americano das Assembleias de Deus estava evangelizando nas ruas e ele começou a trabalhar com um rapaz jovem árabe ele começou a trabalhar com esse jovem e esse jovem árabe de 15 16 anos se converteu a Jesus veja o desafio da igreja este rapaz que se converteu a Jesus era filho de um sheik de um líder religioso que da muçulmana na comunidade em Tel Aviv o missionário americano das Assembleias de Deus não tinha nem ideia não tinha nem ideia quem ele havia alcançado para Jesus depois do que aconteceu que esse missionário pregou quando o pai deste rapaz soube que ele havia entregue o seu coração a Jesus o sheik mandou buscar este missionário para matá-lo é algo extraordinário uma noite antes Jesus apareceu no quarto deste sheik deste líder muçulmano o senhor Jesus apareceu a ele quando ele o mandou buscar um missionário americano para matá-lo o colocou na sala da sua casa e disse você acaba de trazer uma desgraça para a nossa família sou líder da comunidade árabe aqui em Tel Aviv e você pregou o meu filho e meu filho converteu e está tratando de evangelizar toda a família eu lhe mandei buscar para matá-lo mas sabe que nessa noite antes que você chegasse havia um homem de pé ao lado ao direito da minha cama eu não sei como ele entrou como ele passou pelos guardas como ele entrou nas duas portas de metais ele somente me olhou e me disse não faça nada a esse missionário o meu nome é Jesus não faça nada a este homem o meu nome é Jesus eu lhe mandei buscá-lo para matar mas agora eu estou aqui e para surpresa o missionário ele abriu as portas da sala e estava toda a família e ele disse pregue a verdade do evangelho do senhor Jesus para toda a minha família nós queremos ouvir o evangelho de salvação é a maior é o maior desafio da igreja o que é a janela 1040 pelo fato da janela 1040 ser tão difícil para aqueles homens e mulheres que realmente desejam pagar o preço é difícil não há mais em muitos lugares ou muitos concílios aquela ideia e aquela entrega e aquela paixão que nós tínhamos antes no passado é claro o que os olhos não veem o coração não pode sentir se você tivesse ido conosco a Índia você teria uma ideia melhor do que nós estamos falando abra tua bíblia lá em João capítulo 20 e versículo 21 João capítulo 20 e versículo 21 veja o que diz a escritura assim como o pai me enviou passeja convosco assim como o pai me enviou eu vos envio o chamado para a janela 1040 é um chamado radical é um chamado completo e é um chamado verdadeiro o chamado para alcançar nações onde você deve comer o que eles comem onde você deve dormir onde eles dormem vestir o que eles vestem onde você deve falar o seu idioma onde você deve viver como eles vivem constitui o maior desafio da igreja os missionários do ocidente não devem ir para tratar de mudar o que é o ambiente secular da sua cultura é o evangelho que muda o coração é o evangelho que muda a mente é o evangelho que muda e cambia a alma é o poder da unção do espírito santo que pode trazer uma revelação extraordinária para que eles possam entregar o seu coração a Jesus e ter uma ideia do que é o evangelismo em muitos lugares missionários tem sido rejeitados porque eles tem sido rejeitados eles foram rejeitados pelo simples motivo de tratar de impor de tratar de forçar a uma cultura do ocidente sem antes haver uma conversão primeiro é a alma primeiro é a conversão quando você vai na janela 1040 você vai no sentido que há povos e há línguas e há multidões de milhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho de fato há 16.780 povos éticos e sociais atrás do que é a janela 1040 que nunca ouviram o nome de Jesus nunca talvez você nunca encontre alguém que nunca ouviu o nome de Jesus é uma experiência incrível é algo extraordinário você falar com alguém por exemplo em Papua Nova Guiné o povo tem ideia que o homem veio dos alligators dos crocodilos e dos jacarés eles não tem uma ideia clara o que é a criação outros povos eles creem que o homem veio de uma forma evoluída de algum outro planeta em outros povos eles creem ao contrário que o homem veio de uma força mas que não pode ser identificada quando você tem um conhecimento exato da escritura e você apresenta Jesus como salvador e senhor no poder do Espírito Santo é o Espírito Santo que traz a convicção e é o Espírito Santo que muda o coração do homem abra tua bíblia lá em Marcos 16.15 uma escritura conhecida por todos nós mas eu quero dar ênfase no que é que estamos falando hoje Marcos 16 e versículo 15 a escritura é clara diz ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura aqui hai duas definições e ao mundo ao seu redor o mundo do qual lhe abrange e ao mundo do qual você o conhece sua escola sua família seus amigos mas há um mundo de uma outra esfera há um mundo de uma esfera que ultrapassa as fronteiras da sua nação e vá ao outro lado do planeta disse ide por todo mundo pessoas estão esperando uma chamada especial estão esperando que Deus fale especialmente o que um anjo fale a escritura está aqui ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura por todo mundo constitui não somente o mundo ao seu redor mas constitui a maneira geográfica ou esférica do globo terráqueo significa a sua entrega e a sua paixão por entender que o mundo está perdido quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado e esses sinais seguirão aos que creem não diz aos pastores aos evangelistas aos líderes e ministros diz aos que creem se refere a você se refere a igreja nós somos missionários por excelência esses sinais seguirão aos que creem no meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes quando beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal conheço um pastor que estava evangelizando no meio da selva em Costa Rica quando ele estava hospedado no seu hotel os cozinheiros envenenaram a sua comida e os cozinheiros ficaram olhando desde a cozinha a ver a reação que ele teria quando ele iria tomar a sua sopa e para a surpresa dos cozinheiros ele tomou a sopa ele comeu e os seus cozinheiros estavam somente esperando o momento que ele cairia sobre o prato e cairia no chão e cairia fora da cadeira de momento de momento os cozinheiros começaram a vir começaram a dar volta se reuniram ao redor dele e se ajoelharam todos e disseram nós queremos lhe dizer que nós envenenamos a sua comida queremos lhe dizer que você não morreu porque você deve servir a um Deus extraordinário mais forte mais poderoso do Deus que nós servimos quero o seu perdão quero que você ore por mim e eu quero este Jesus este Jesus que morreu na cruz do Calvário quer dizer comerão coisas mortíferas e não lhes fará mal pergunte ao pastor Vilmar acabamos de voltar da Índia tínhamos que ter cuidado em comer cuidado nos alimentos cuidado que nós estamos tomando os indústrias iam batidos batidos se diz vitaminoso batidos como aqui seria sucos e colocavam diante de nós e diziam esses sucos são oferecidos aos nossos deuses queremos que você o tome claro que nós não iríamos tomar agora é algo extraordinário em você experimentar o milagre ativo o que é a unção do Espírito Santo ativa no poder da palavra quando você vai a povos e nações desconhecidas que você não conhece totalmente ou a fundo ou a um certo conhecimento o que é a uma luta espiritual quando você vai você deve ir como eu disse ontem com um entendimento claro pessoal da batalha espiritual onde você vai e com um entendimento claro e específico ao povo que você vai ministrar ter um entendimento claro que missões não é emoção que missões não é você ter uma ideia que você deseja alcançar o mundo para Jesus mas você ainda não está preparado para ter um entendimento claro estudar a fundo o povo onde você vai evangelize missões não é brincadeira quantos missionários votaram quantos missionários foram ao outro lado do mundo e foram mal sucedidos e regressaram porque não havia um chamado não havia uma palavra rema não havia uma confirmação de parte de Deus e eles regressaram regressaram em fracasso abra tua bíblia lá comigo Lucas 24 46 então eles abriam o entendimento para que compreendesse a escritura quando Deus abre o seu entendimento para que você entenda a escritura você terá sabedoria para entender a necessidade da janela 1040 e disse eis que o Cristo tinha que padecer e ao terceiro dia ressurgir dos mortos e em seu nome se pregaria o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando em Jerusalém aqui está a janela 1040 primeiro há um entendimento claro há um entendimento racional há um entendimento especificou em relação ao trabalho que nós fazemos vós sois testemunha dessas coisas envio a vós a promessa de meu pai mas ficar na cidade até que do alto sejais revestidos do pobre agora Deus dá capacidade a unção para levar a cabo esse evangelismo na janela 1040 quer dizer então o que é a escritura atos 1 8 missões e a obra que Deus deu à igreja primeiro segundo João 20 21 que seguindo o exemplo de Cristo proclama por palavras e ações o reino de Deus como o pai me enviou eu vos envio terceiro Marcos 16 15 chamando a todos quarto há o arrependimento e a fé em Cristo acabamos de ler Lucas 24 quinto ensinando a seres discípulos Mateus 28 19 e sereis meus discípulos e os ensinareis em todas as nações nós somos chamados não fazer convertidos somos chamados a fazer discípulos é a ovelha que pare a ovelha é o entendimento da necessidade por exemplo Índia há 500 mil cidades onde não há nenhuma igreja onde não há nenhum pastor onde não há nenhuma obra missionária onde não há ainda um entendimento claro da maioria das igrejas do ocidente o que é a necessidade do desafio da Índia o poder do diabo é tão grande na Índia há uma cidade chamada o trono de Satanás Veranás quando nascem as crianças os jogam as crianças vivas no rio Ganges os hindus queimam os seus corpos é incrível sentir o cheiro da carne queimada a carne humana porque os hindus não enterram os corpos os hindus queimam os corpos quando eles morrem é algo extraordinário ver Índia é algo extraordinário ver a sujeira a imundícia Índia é uma nação tão perdida que com todo respeito as pessoas urinam e defecam na rua é algo extraordinário você não tem ideia o que nós lhe estamos falando Índia dizia William Carey é um dos povos mais atrasados mais ignorantes dizia William Carey é a nação esquecida onde ninguém quer ir onde ninguém quer pagar o preço nós fomos a Índia porque Jesus morreu por Índia porque não há pessoa na sua cabalidade normal e no seu entendimento claro e psíquico que pode ir a tirar férias em uma nação tão suja uma nação tão imunda uma nação com 12 mil enfermedades diferentes nós tivemos que tomar 5 injeções duas em cada braço e uma na boca contra malária contra febre amarela contra hepatitis A hepatitis B contra raiva contra polio o médico me disse imagine William que se um mosquito morra pica morde ou suga o sangue de uma pessoa morta ou de um animal vem o pica e morde você e você é paralisado ao instante com a febre amarela e você se torna paralítico para o resto da sua vida e não se levante é algo extraordinário que é a Índia Índia somente vão os homens e mulheres extraordinários com um preço a pagar a maioria dos ministérios que pregam prosperidade e dinheiro seja nos Estados Unidos ou no Brasil pergunta se eles foram a Índia eles não tem ministério eles tem um negócio de levantar dinheiro de enganar o povo prosperidade e dinheiro e carros carros porque eles não vão pregar em Madras porque eles não vão pregar em Bangladesh porque eles não tem um chamado ao ministério eles tem um negócio nós em cambio fomos a pregar onde ninguém quer ir fomos na brecha onde está o diabo fomos a pregar onde estão os mais rejeitados onde estão os ignorantes onde estão aqueles que não querem porque o chamado é você ir onde ninguém quer ir esse é o chamado o chamado a janela 1040 é uma entrega e uma paixão extraordinária por Cristo é algo extraordinário ver a necessidade que a igreja tem de um entendimento claro sobre a grande comissão a grande comissão se refere ao maior entendimento da igreja e a maior responsabilidade da igreja enquanto a missões abra de novo lá sua bíblia em Mateus 28 19 a 20 Mateus 28 19 a 20 são os sete pontos extraordinários de missões é os sete pontos mais claros e objetivos que nós podemos encontrar na janela 1040 de missões Mateus 18 28 versículo 18 ao versículo 20 nós acabamos de ler e vamos ler de novo chegando e Jesus falou-lhes dizendo me é dado todo o poder no céu e na terra portanto construí de fazer discípulos de todos os povos batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e certamente estão convosco todos os dias até a consumação do século primeiro lugar na grande comissão primeiro tome nota tome nota escreva está a base a base para o evangelismo na janela 1040 é essa é a base Cristo disse toda autoridade me foi dada nos céus e na terra essa é a base para o evangelismo mundial da janela 1040 a base é ele como eu disse ontem creio cinco coisas no chamado Deus chama Deus capacita Deus envia Deus supre e Ele respalda esse é o chamado se você quer ir à janela 1040 você deve cumprir uma série de requisitos até chegar a uma madurez madurez se diz madurez maturidade com maduridade extraordinária quando eu eco as palavras em português e espanhol a culpa não é minha é de Damaris ok a culpa é de Damaris minha esposa não é minha saiba que para você chegar a um nível espiritual para você ir à janela 1040 você deve ter seguro o seu chamado sabiamente saber a capacidade que você tem quando o Thayl Orsman foi ele e a esposa de missionários à Índia foi um fracasso eles eles voltaram aos Estados Unidos completamente com uma auto-rejeição eles fracassaram eles foram pregar na Índia e diziam a palavra de Deus é a verdade os muçulmanos diziam o Coral é a verdade o Coral é a verdade não havia sinais não havia milagres não havia prodígios não havia nada eles foram à Índia e pensaram que a Índia era pregar no mesmo que pregaram na América Latina estavam errados que a América Latina é uma coisa pregar na janela 1040 é outra coisa eles regressaram a Oregon totalmente destruídos Thayl Orsman orou e jejou com a sua esposa durante meses queria saber porque eles haviam voltado da Índia em derrota Jesus apresentou-se no quarto de Thayl Orsman e desde quando ele teve uma visão clara do Senhor Jesus que ele disse o problema é que a Índia não deve somente ser pregada a palavra ser acompanhada com sinais e prodígios porque senão não há conversões você dirá a palavra de Deus é a verdade os muçulmanos dirão o Corão é a verdade você dirá a palavra de Deus é a verdade e os hindus tem os seus escritos e os seus pergaminos e dirão nós temos a verdade mas quando você pregar nos sinais e prodígios Maomé não pode abrir os olhos do cego Maomé não pode fazer os paralíticos caminhar Hare Krishna não pode fazer os budistas não pode fazer e os hindus não pode fazer essa é a diferença clara disse Deus é Thayl Orsman que eu deixei na escritura e haverá sinais e prodígios que confirmarão a minha palavra quando fomos na Índia o que Deus fez curas extraordinárias pés torcidos foram arrumados mãos torcidas foram curadas tumores malignos e de caroços caroços como se diz caroços desapareceram completamente enfermidades extraordinárias na primeira noite Deus curou uma mulher cega que corria na plataforma no segundo dia vieram os jornalistas do idioma Telugu Hindi e Tamil eles queriam saber o que estava acontecendo na segunda noite paralítico caminhou na plataforma a glória de Deus desceu Deus estava dizendo glorificarei o meu nome através de milagres e prodígios para que Índia possa conhecer o meu nome para que Índia possa conhecer o meu poder deve haver sinais e prodígios quando você vai a janela 1040 você deve ir ungido baixo o poder de unção do Espírito Santo e pregar a palavra como talvez você nunca tenha pregado antes pregar a palavra em um entendimento obrigado pastor Vilmar pregar a palavra em um entendimento claro e uma unção extraordinária porque a base é Cristo toda autoridade me foi dada diz toda ele não disse alguma ele não disse uma porção ele não disse uma parte ele disse all authority toda autoridade me foi dada louvado seja o seu nome ele está sentado à destra do pai rei de reis e senhor dos senhores toda autoridade foi dada toda autoridade foi dada nós olhávamos o que eram sacerdotes hindus fazendo sacrifícios invocando o diabo para nos destruir mas eles não puderam fazer nada porque nós estávamos cobertos no sangue e no poder da palavra segundo lugar tome nota aí o que é a janela 1040 a consequência é essa e portanto e ele não disse regressar ele disse ir ele disse vá ele disse olhe para frente eu tenho a capacidade de enviar quando eu envio eu suplo quando eu suplo eu respaldo é a maneira extraordinária de ver a janela 1040 desde um ponto de vista como ninguém pode ter uma ideia de que somente ele envia e ele o pode trazer de volta se ele não envia talvez você não regresse se ele envia baixo poder de Deus ele o dará força Deus quer permitir que você morra lá na trincheira e no meio do que é o poder da autoridade do Senhor ele o fará há muitos anos atrás em Vietnam uma das nações menos evangelizadas da face da terra um jovem foi preso por consumir drogas o colocaram na prisão em Hanoi Vietnam lá dentro da prisão haviam dois pastores das assembleias de Deus que estavam na prisão por pregar o evangelho de Cristo depois de dois anos saíram os dois pastores e o jovem também saiu da prisão quando o jovem saiu da prisão os pastores já haviam pregado o evangelho a ele e ele foi estudar em um colégio bíblico este jovem voltou a sua casa e pregou o evangelho a tribo branca está aí no Vietnam e em um mês somente que este jovem saiu da prisão que tinha sido condenado por uso de drogas mas na prisão ele encontrou dois pastores que estavam presos por pregar o evangelho e pregaram a ele depois de dois anos os três saíram da prisão e o jovem ganhou em um mês 753 pessoas em cinco villages não sei como se diz em português villages ou ou vilas ou povos ou cidades que responderam o evangelho tudo começou com este povo com este jovem e este povo está aí pela primeira vez na história pôde ouvir o evangelho no seu idioma no seu dialeto por um jovem que era ex-drogado e que o senhor o salvou dentro da prisão e o enviou a pregar para a tribo branca daí no vietnam Deus é extraordinário ele toma a sua vida e ele o restaura ele o envia ele derrama a sua glória e o seu poder sobre a sua vida e ele o envia a nações que você não tem uma ideia como Deus o pode usar Deus pode usar quem ele quer quando ele quer a maneira que ele quer a possibilidade que ele quer Deus é extraordinário Deus é maravilhoso aleluia Deus é especialista em juntar pedaços ele junta pedaços ele restaura e ele envia a pregar nações que você não tem nem ideia de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus Coca-Cola Coca-Cola é mais famoso o seu nome Coca-Cola do que Jesus a maioria das companhias americanas Disney Mickey Mouse e Minnie Mouse são mais famosos que Jesus é algo extraordinário ver e sentir e perdoa-me se me emociono porque eu tenho visto não é uma coisa você pregar dos livros textos do seu colégio bíblico ou do seu seminário mas você ir e você ver é algo extraordinário você participar e dar as mãos a pessoas que você nunca 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 pregou que não tem nenhum entendimento claro que é Jesus na segunda noite na cruzada na Índia choveu e está gravado um rapazinho um garoto a dama ele chorava demais porque eu tenho certeza que a dama ele olhava para ele e pensava no Junior que estava tão longe o garotinho chorava e chorava e soluçava e tremia com pedaços de roupa semi-nu e um talvez era o pai dele não sei ao seu lado com uma garotinha e a garotinha toda cheia de água chovendo mais sua chuva e os hindus não foram não se retiraram eles se colocaram aí porque choveu na hora do chamado na segunda noite da cruzada em Cromapet e esse homem abraçava a sua filhinha e levantava a sua mão e no meio da chuva entre lágrimas está gravado na câmara ele somente dizia Jesus Cristo 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 tudo que esse homem sabia era que estava sendo salvo que estava sendo restaurado ele não conhece um cartão de crédito ele não conhece ele não tem um uma uma chequeira um checkbook ele não tem um trabalho que dá uma renumeração extraordinária como aqui ou como nos Estados Unidos não tudo que ele levantava sua mão e abraçava a sua filhinha que soluçava e ele dizia Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo oh oh aleluia para isso nós somos chamados se ele somente houvesse convertido na índia houvesse valido todo o trabalho dizendo se ele somente tivesse entregue 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 entregado entregue o seu coração Jesus tivesse valido apenas mas não Deus nos deu seis mil e setecentos troféus seis mil e setecentas almas Deus nos deu através do esforço da entrega nosso ministério foi responsável financeiramente da cruzada de montar a plataforma luzes aviões hotéis comidas passação missionários everything tudo nós mandamos dezoito mil cartas ao mundo inteiro e a cátere e o tio me ajudaram a colocar os selos que a mãozinha da cátere tão pequenininha que ela é chegou a cortar ao lado dos dedinhos da cátere de tanto fechar as cartas de tanto fechar as cartas e a papi me duele mis dedito me duele mis dedito e eu dizia a cátere siga é por índia e ela fechava a carta e colocava a cola e fechava a carta e colocava o selo a carta de um de joelhinhos na sala mandamos dezoito mil cartas e quando eu olhava vir o povo para receber a Jesus eu via na minha mente os meus filhos que trabalharam tanto para alcançar aquelas almas deixa eu lhe dizer my friend pagamos um preço extraordinário em seis meses pregamos em onze cruzadas nos Estados Unidos em seis meses para levantar os dinheiros hispanos e brasileiros da Europa do Brasil da América Latina e da Austrália e dos Estados Unidos colaboraram para esse projeto extraordinário e quando olhávamos as almas virem a Jesus o Senhor estava dizendo edificarei a minha igreja na janela 1040 e as portas do inferno não prevalecerão contra ela edificarei a minha igreja na janela 1040 e as portas do inferno não prevalecerão contra ela oh aleluia o Senhor o Senhor está aqui nessa manhã deixa ele abrir o seu entendimento a missões deixa ele lhe dar o amor e a entrega por missões deixa ele nessa manhã em nome de Jesus chamá-lo ao ministério deixa ele nessa manhã dada a você o entendimento claro o que é evangelismo e missões você deve estar disposto a ir doutor Oswald dizia ou nós vamos ou enviamos alguém para ir doutor Oswald Smith dizia no congresso mundial de missões de Berlim de Billy Graham no ano de 54 Billy Graham disse quando apresentou doutor Oswald Smith disse é um dos homens mais extraordinários com amor pelas almas que eu tenho conhecido doutor Oswald Smith disse a todos os congressistas se o propósito de Deus é alcançar o mundo através de missões e a meta de Deus é que todo homem o conheça através do seu filho que seja pregado através de evangelismo e missões e o desejo de Deus e o propósito de Deus é que todas as nações sejam salvas através de evangelismo e missões da igreja e você disse Oswald Smith referindo-se à igreja e você se não está interessado em evangelismo e missões há uma grande probabilidade que você nunca tenha nascido de novo é extraordinário este homem ele pregou em 187 países em todo o mundo doutor Oswald Smith chegava em uma conferência de missões e se a igreja estava em um deficit em dívida o seu caixa estava em vermelho Oswald Smith pregava de domingo a domingo na igreja e levantava o dinheiro a missões e quando chegava no domingo estava pagada a dívida da igreja deixava finanças no caixa da igreja e ele enviava missionários ao outro lado do mundo esse grande pastor da igreja The People's Church em Toronto Canadá Billy Graham pregou no seu funeral deixa eu lhe dizer my friend há homens extraordinários você deve ler um livro que é tão velho e tão poderoso chama-se Paixão pelas Almas Oswald Smith quando você ler esse livro vai mudar a sua vida vai mudar o seu coração quando você ter um entendimento claro o que é missões ele dá 67 razões porque a igreja falhou 67 razões porque a igreja deixou de evangelizar ele dá 67 razões por qual a igreja dormiu e de diabos sembrou falsas doutrinas falsas religiões e acabou com a missões o que é no norte da África onde os muçulmanos onde o Maomé e os seus discípulos em uma distância de 8 mil quilômetros no norte da África borraram o cristianismo apagaram o cristianismo quando a igreja estava debatendo-se na idade média sobre um montão de problemas e de doutrinas lá pelos anos 600 depois de Cristo veio o Islam e o Islam acabou com o cristianismo no norte da África em 8 mil quilômetros e o forçou aos crentes a se converter ao islamismo ou morrer nós perdemos uma oportunidade extraordinária na África onde o evangelho era extraordinário então Deus teve que levantar homens como David Livingstone e outros homens extraordinários para ir à África para restaurar o que a igreja havia perdido termino com isso essa manhã porque nós vamos voltar logo logo diz que Jesus quando subiu aos céus ele sentou-se à direita do Pai quando ele sentou-se à direita do Pai o Senhor o perguntou e disse quem você deixou no seu lugar ele disse pai eu deixei 12 homens para pregar o Evangelho seu pai lhe disse se esses 12 homens falhar quem você deixou eu deixei 70 homens se esses 70 falhar quem você deixou eu deixei 3 mil pessoas que se converteram na primeira mensagem de Pedro se essas 3 mil pessoas falhar quem você deixou eu deixei 5 mil pessoas mais os 3 mil com a mesma mensagem de Pedro duas semanas depois se esses 8 mil falhar se esses 70 falhar se esses 12 falhar quem você deixou deixei uma igreja mundial em todos os continentes que alcançaram o mundo e se essa igreja mundial falhar filho quem você deixou então essa ilustração diz que Jesus inclinou a sua cabeça colocou sua mão sobre o ombro do seu pai chorou e disse se a minha igreja falhar não haverá ninguém mais para enviar se a minha igreja falhar não tenho ninguém mais para enviar então diz que o seu pai tomou as suas mãos olhou nos seus olhos e chorou com o filho e disse filho tenho más notícias sua igreja está falhando sua igreja está falhando o mundo não está alcançado levamos dois mil anos de história e mais da metade dois terços do mundo não conhece o teu nome se a tua igreja falhar falhou o plano de redenção falhou o céu sacrifício e falhou sua entrega na cruz e falhamos nós e Jesus olha o pai e disse minha igreja não pode falhar no meu nome e no meu sangue ela não pode falhar ela não pode falhar porque no meu nome há poder e no meu sangue há poder ela não pode falhar e Deus lhe disse busque os que estão dispostos a pagar o preço e diz que o filho até enviou o seu espírito santo para chamar milhares e milhões de missionários para terminar a grande comissão oh Jesus tem misericórdia de nós oh Senhor tem misericórdia de nós e hoje está aqui o espírito santo para chamá-lo para enviá-lo a janela 1040 levante as suas mãos por um instante e diga Senhor eu estou disposto a ir espírito santo eu estou disposto a ir Senhor eu estou disposto a pagar o preço Senhor eu estou disposto a deixar tudo o que devo deixar para ir pregar e para ouvir a tua voz e cumprir com o teu chamado Hudson Pedro dizia na China durante 50 anos o sol nunca levantou-se nunca surgiu detrás da colina antes que eu estivesse de joelho Henrique Martin quando chegou a Índia disse Senhor eu quero gastar-me para a Índia William Carey dizia se eu tivesse mil vidas eu daria mil vidas pela Índia a janela 1040 é um maior desafio e em terceiro lugar então nós temos um propósito primeiro você tomou nota da base segundo consequência terceiro propósito o propósito é fazer discípulos de todas as nações fazer discípulos não é fazer convertidos fazer discípulos é discipulá-lo para que alcance a maturidade para que sejam homens calibres para que sejam homens maduros para que sejam homens capazes para ensinar a outros que sejam idôneos que sejam fiéis que sejam capazes que tenham habilidade de entender que este é o nosso propósito nosso propósito não é trabalhar para um concílio para trabalhar para uma denominação nós trabalhamos para o reino nós trabalhamos para o reino do pai do filho e do espírito e do espírito santo é fazer discípulos eu tive grandes discipuladores na minha vida um deles me disse você é como um cavalo de carreira como um cavalo árabe se você o você o prende no deserto se ele é tão rápido essa desert horse é um cavalo do deserto ele tem uma velocidade tão grande mas se você o coloca em um hipódromo para correr ele não tem ordem ele corre em todos os números ele corre de um lado ao outro porque ele tem velocidade tem capacidade mas não há discipulado e não há disciplina disseram meus discipuladores na Espanha você é como um desert horse é como um cavalo do deserto a capacidade a força a poder mas necessita ser discipulado pulido quando passei pela Jocu no Brasil fomos no Jocu na Espanha então é colocar o cavalo na sua linha colocá-lo disciplinado e colocá-lo para que caminhe no seu número para que comece a sua carreira e termine a sua carreira a igreja necessita ser discipulada a igreja necessita maturidade convidou e nos chamou a sermos maturos a termos uma maturidade e então evangelizar a outros e então pregar a outros e fazer discípulos Paulo fez um grande discípulo Timóteo Timóteo em si evangelizou a outros homens e o deixou no seu lugar Josué Moisés discipulou a Josué Elias discipulou a Eliseu sempre temos que deixar homens no dia de amanhã deixar homens e mulheres no nosso lugar para continuar a tarefa o que é a janela 1040 por exemplo Mongólia esse país que esteve fechado o evangelho fechado o evangelho por mais de 2 mil anos Mongólia é uma das nações mais perdidas e comunista da face da terra se levou a cabo uma cruzada na capital de Ulaan na primeira noite um homem surdo foi curado em 3 dias 500 responderam ao evangelho Mongólia veio a conhecer ao senhor e a tribo de Jensis Khan veio a conhecer o senhor no deserto ao norte de Godi eles vieram a conhecer a Jesus nós vamos voltar a Índia no ano que vem em Manipur State Manipur State é Impala Impala está ao lado de Nepal ao lado da China ao sul está Tailândia nós vamos lá que é norte de Índia onde está os maiores núcleos de tribos não alcançadas da Índia até hoje lá em norte de Índia ao lado de Nepal Impala onde esse grande missionário australiano deu a sua vida por Jesus faz alguns meses ele pregou quando ele terminou de pregar ele foi ao seu jipe quando ele foi ao seu jipe então uma turba de muçulmanos vieram colocaram gasolina no seu carro ele e seus dois filhos estavam dormindo no seu jipe e colocaram gasolina e o queimaram vivo homens que deram a sua vida pelo evangelho homens que tiveram a capacidade de morrer para o seu ego e para o seu eu é muito fácil pregar no Brasil é fácil pregar na América Latina e nos Estados Unidos e na Europa difícil é ir onde nunca ouviram o evangelho difícil é ir a nações onde ninguém pode dar uma oferta onde ninguém pode comprar um vídeo ir para dar para pagar para sua cruzada pagar o estádio alimentar os pastores trazê-los ao congresso pagar os congressistas seu hotel sua comida seu avião pagar para a plataforma pagar pelas luzes pagar pela segurança pagar para a polícia secreta para não interromper a cruzada você deve dar ir aos países não alcançados é algo extraordinário eles não tem nada para oferecer a você absolutamente nada quando chegamos na Índia era incrível ver essas mãos estandidas de mulheres seminuas com as suas crianças no aeroporto era incrível ver o choro era incrível sentir o cheiro horrível horrível que é caminhar pelas ruas da Índia é um cheiro de carniça é algo horrível o ar não se pode respirar a comida não se pode comer a água não se pode tomar a mesma mulher que está com a mesma água lavando os peixes na praça central do mercado levanta-se com todo respeito a você ela levanta-se urina e defeca na rua regressa com a mesma água limpa os peixes limpa as suas mãos e vende ao povo é algo incrível é algo extraordinário que estamos falando Índia é o pior do pior Índia Israel Índia é o inferno nós estivemos do inferno e só nós havíamos nos dado conta quando regressamos a Los Angeles ninguém quer ir ninguém quer pagar o preço ninguém quer dar e investir a sua vida que Deus levante missionários para a Índia nessa manhã oh Jesus levante missionários a Índia nessa manhã levante homens extraordinários nessa manhã para pregar a essas nações da janela 1040 ele nos deu a base que Cristo é sua autoridade segundo nos deu a consequência e portanto terceiro nos deu o propósito fazendo o discípulo e quarto lugar de todas as nações é a esfera a esfera é de todas as nações da face da terra você tem um chamado extraordinário não somente ao seu bairro sua igreja sua escola e seu trabalho você deve estar aberto não somente orar para missões mas ser a resposta para a sua própria oração 54% de todos os missionários e 90% do sostenimento vem dos Estados Unidos da América mais de 36 mil missionários americanos estão servindo ao Senhor nas terras estrangeiras mas somente 8% de todos os missionários do mundo estão na janela 1040 quer dizer que 92% estão fora da janela 1040 onde deveria estar o maior núcleo de missionários que deveria ser dentro da janela 1040 eles estão fora da janela 1040 quinto lugar o método da janela 1040 o método é batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os que guardem a minha palavra a base é Cristo toda autoridade me foi dada a consequência e portanto o propósito é ser fazer discípulo guarda a esfera de todas as nações e o método é evangelizando o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Birmânia inglesa Burma há 35 grupos éticos e sociais nesse país dos 135 grupos éticos e sociais desse país na região de Mayamar 134 nunca ouviram o nome de Jesus somente um um só dos 135 grupos 135 tribos 135 grupos éticos e sociais uma ouviram e uma tem o Novo Testamento no seu dialeto eles vivem isolados em áreas remotas difícil para a penetração do evangelho onde não há rádio não há satélite não há internet não há televisão não há nada não há nem de esqueletos quem alcançará esse povo sexto lugar o conteúdo de nossa mensagem a janela 1040 está lá em Mateus 28 18 a 20 tudo que eu vos tenho mandado ensinarem as nações não é uma nova doutrina de homem não é alguém que se para e diz oh recebi uma nova revelação não é uma questão de entrega é uma questão de paixão é uma questão de morte para seu ego e seu eu e de ser senhor eu estou disposto a ir a África dizia dizia David Livingstone na conferência de missões lá na Escócia ele diz voltarei ao continente do meu amor mesmo que a comida é péssima o calor é insuportável e mesmo que a malária tenha destruído a minha esposa voltarei ao continente do meu amor mesmo que minhas mãos estão débeis e os meus pés não consigo mais andar mas é de lá que eu quero encontrar-me com o meu Salvador é de lá que eu quero encontrar o meu Salvador voltarei ao continente do meu amor voltarei ao continente da minha entrega voltarei a África casei-me com uma mulher e ela se chama África e até o fim das minhas existências e até a última cota do meu sangue será África para Jesus África para Jesus e África para Jesus louvado seja o nosso Senhor Aleluia David Livingstone que homem extraordinário homens que deram a sua vida sétimo que é o conteúdo e a todas as coisas da humanidade o sétimo último lugar a provisão é eu estou com vós todos os dias até a consumação do século ele está conosco todos os dias seja em Atos 1,8 em Jerusalém na sua cidade em Judeia sua nação Panamá Salvador Samaria comunidades que estão aisladas segregadas diferentes culturas religiões ou o último da terra ele está aí David Livingstone quando foi a África o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas mas ele seguiu firme David Livingstone havia dito Deus teve um único filho Jesus e este filho foi um missionário a medida e o tempo que eu viver serei um missionário David Livingstone disse que missões é o latir é o pulsar do coração de Deus e quem não entende missões nunca nasceu de novo missões dizia David Livingstone é o ar que você respira e a comida que você come missões é a própria salvação dentro da sua alma missões é o propósito de Deus e você não entende missões você não pode entender o propósito de Deus para a salvação David Livingstone deu a sua vida quando ele estava ao final da sua vida ele estava orando em uma pequena casa de palha ele orou uma hora e orou duas e orou três e orou quatro e orou cinco e orou oito então os seus discípulos ficaram preocupados e quando abriram a porta eles olharam para a fresta e estava David Livingstone de joelhos mas ele entrou em um dos seus discípulos e tocou o seu ombro ele disse mamba mamba e quer dizer o que acontece o que acontece o que passa o que passa o arrepo o arrepo o que acontece o que acontece quando tocou no ombro de David Livingstone David Livingstone caiu para o lado direito caiu sem mover-se caiu já estava esfriando o seu corpo morreu de joelhos morreu de joelhos na presença do Senhor e havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão e os seus discípulos tentaram abrir 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 os seus dedos que ainda estavam mais ou menos frios estavam esfriando o seu corpo e conseguiram tirar o pedacinho de papel e o pedaço de papel dizia Lord take away my life but give me Africa someday Deus tira minha vida mas dá-me Africa um bom dia